Plano é eleger Lula e voltar a ter uma vida Exatamente Thor Ragnarok, você já assistiu? Não Cara, assiste Thor Ragnarok, tem uma crítica A última coisa que eu vi foi Doutor Estranho lá, do Multiverso Porque tava no avião Ah, sim Eu só tô conseguindo assistir filme em avião hoje em dia Filme de avião E você pega atrasado Mas eu sou muito da série, né Ah, você gosta de série? Eu gosto de série, então eu tô atrasada em tudo Você vai gostar Já vai começar Você vai gostar muito de Andor Que é a nova de Star Wars Ai, quero É muito político, muito político Porque eu até tava falando É sobre o fascismo no cotidiano No dia a dia Porque tudo que a gente vê de Star Wars É o momento final da guerra É o império Mas como é que o império E como que isso afeta o dia a dia das pessoas Exato E aí você vê a construção de um revolucionário O dia a dia das pessoas Tipo, putz meu Que era o rolezinho que eu gostava um pouco Do primeiro livro de Jogos Vorazes Que era que você acompanhava um pouquinho Do distrito ali A galera, né Minando carvão Aquela coisa Até chegar os jogos em si Então eu gosto de pegar essa parte assim Você tá vendo? Essas pessoas estão percebendo Mas elas estão ali sob o jogo Exatamente isso Andor é exatamente sobre isso E nossa Os dois primeiros episódios É a polícia do império Indo numa cidade Que a galera tá tipo Mineirando Sim Umas coisas E aí tem essa percepção de tipo Putz, eu tô sobre o jogo aqui Do fascismo Olha que doido, né E é sempre extrativismo, né A galera sempre É sempre Exatamente Estão sempre minerando alguma coisa Você volta Avatar, né Pra todos você volta lá É sempre alguma coisa Que tá sendo minerada Eu acho muito interessante Trazer essa tona Porque a galera No cotidiano Normaliza muito, né Porque a gente só lembra Dos problemas de mineração Quando tem um Brumadinho Mariana Essas coisas Mas é um negócio que Envenena, né Então mostrar Os trabalhadores Passando por esse processo É massa Ali no Espírito Santo Tem um pouco de Consciência sobre isso Por conta da questão do pó preto As crianças tudo com asma e tal E eu tava acompanhando agora no Chile Essas questões das carvoarias E tudo mais E a quantidade de câncer, né E aí a galera chama A gente mora numa zona de sacrifício Porque a gente tá sendo sacrificado Pra poder exportar as coisas Pros outros lugares Então a mineração Ela é muito chave Pra trazer esse Essa questão Só que a galera Fica pensando assim Ah, mas Não tem como ter vida sem isso, né Não tem como Exatamente Sabe o que você fala Essa coisa Eu fico pensando Até pensando No rolê da série Assim, que A gente tava falando Que no final A gente chega no produto final De Star Wars Que é a guerra, né Aquela coisa toda Mas tem os efeitos Do cotidiano Na vida das pessoas Como é que as pessoas São afetadas Pela essa construção De ditaduras Do fascismo Porque Quando a gente traz aqui Pro Brasil Como é que afetou A vida das pessoas A ditadura, né Tipo, ah, os artistas foram Exportaram os artistas A galera foi se exilar Lá fora Mas como é que foi isso No cotidiano Na vida do trabalhador Pra quem ficou As valas comuns, né Perus, né Pra quem mora aqui em São Paulo Cheia de trabalhador Como é que isso afetou Os movimentos negros Os movimentos LGBTs E a propagação da censura Que a galera tá falando O tempo inteiro De censura agora Bom, né O jovem pan Dizendo que está sendo censurada André Valadão Mentindo assim Descaradamente Nas coisas E aí Cara, uma menina Comentou lá No Tese Onze Assim Por que Isso é a pior coisa Que já aconteceu Na história desse país Essa censura Primeira vez Que isso acontece Na história desse país Aí eu Geralmente eu sou Olha, vou pegar na sua mão Vou explicar Não Você é a dor De todos os historiadores Como falar isso, né E muito do problema Que a gente tem No Brasil hoje É o problema de memória, né Porque você tem Os movimentos sociais Construindo memória A gente teve Avanços relacionados A comissão da verdade Mas a gente não teve Isso ser assim Impregnado na mente Da população Pra que a galera Entendesse O que que foi Realmente a ditadura Então é muito fácil E eu tenho Pego pessoas Que eu nunca imaginei Assim Chamando agora De revolução de 64 Que é a terminologia Do Bolsonaro, né Pra falar Que a gente fez Uma revolução Não era uma ditadura Não foi um golpe militar Foi uma revolução Porque os comunistas Iam entrar Então a gente tinha Que parar os comunistas E aí 4, 5 anos atrás As pessoas não estavam Falando revolução Então quer dizer Que em 4, 5 anos O bolsonarismo Conseguiu Colocar essa mentalidade Né De Passar pano mesmo Pra ditadura militar No Brasil De uma forma Que a gente teve Décadas pra construir E mostrar a verdade E não conseguiu Então tem uma falha Do nosso lado Que é Sim De educação De fazer essa educação Política no cotidiano Mas aí vai passar Por imprensa Qual que é a estrutura Qual que é o aparato Que a gente tem Pra realmente Tá falando disso O quanto que a gente Pode usar Por exemplo De novela De filme De série De teatro Pra contar essas histórias Às vezes a gente A gente não usa o suficiente Pra contar essas histórias Sabrina Sabrina Você acha que as pessoas Principalmente Uma galera Que tá mais Dentro da esquerda Vivendo o cotidiano Da esquerda No sentido Construindo partido Às vezes construindo Movimento social Acaba esquecendo Que existem outras formas De disputar a mente Das pessoas Para além De um livro Do Marx Um livro Né Essa coisa mais Vou pegar aqui Um livro de sociologia Putz A gente tava agora Falando de duas séries Que inclusive são Sei lá São da Disney Sabe Mas que a gente consegue Trazer o fundo político Dela Você acha que existe Uma dificuldade Da galera entender Que dá pra trabalhar Com outras coisas Demais Existe um purismo Muito estranho Às vezes a gente vai falar Eu gosto muito De pegar Porque eu gosto De ficção científica De pegar uma história E falar O que a gente pode aprender Com isso aqui Eu acho que Mesmo coisas que não foram Criadas Pra trazer aquela mensagem Bom A questão da arte Que parte da interpretação É nossa Tá na nossa mão E o que a gente pode usar Nisso aqui E tem uma galera Que fala assim Ah, mas tá na mão De uma grande corporação Ah, mas isso aqui Não foi feito pra isso E aí o pessoal Quer ficar o que? Só usando documentário Documentário pra mim É trabalho Então se alguém fala assim Vamos ali À sexta-feira de noite Assistir um documentário Eu falo Não, pelo amor de Deus Eu quero algo De entretenimento E o entretenimento Ele pode fazer você pensar E às vezes Você quer só desligar também Eu acho que também Tá tudo bem Eu acho que a gente Tem que entender Que a sociedade Hoje em dia É uma merda A gente tá se cansando É um burnout constante Problemas de saúde mental Então a gente tem que permitir Que as pessoas Sejam felizes De formas diferentes também Não precisa estar ali Ligadão o tempo inteiro Mas tem uma galera Que parece que é isso Que quer estar ligadona O tempo inteiro E quer estar citando Um grande nome O tempo inteiro E sinto muito Tem espaços Eu lembro muito Da Angela Davis Na biografia dela Que ela fala Na autobiografia, né Na verdade Que ela fala assim Dela tá lendo Lênin Né Ali o Partido Ela é entre o Partido Comunista E os Panteras Negras Lendo Lênin Com um grupo De mulheres negras Periféricas Nos Estados Unidos E que Era meio puxado Aquela leitura Mas que podia fazer Aquele trabalhozinho ali E extrair algumas coisas Mas nada daquela ali Fazia sentido Se não tivesse também Tipo os cafés da manhã Com a galera Né A parte da cultura De música E festa E esses outros momentos E eu sinto que Tem um pessoal Que tá tão vidrado em É um rigor Às vezes eu sinto um rigor Sabe Também de fã É meio que aquela coisa Na que a gente brinca Ah, você é fã de fulano? Ah, me conta aí Cinco músicas da pessoa Agora Aí eu fico Eu acho que tem uma galera Ah, você é marxista de verdade? Me fala aí, ó Quantos versos De marx você sabe de cor? Bizarro Porque não é assim Que a gente se comunica Com as pessoas E tá criando uma geração Que eu tenho tentado Conversar um pouco Com o público sobre isso Tá todo mundo cansado E todo mundo trabalha muito Eu, por exemplo Eu venho do espaço acadêmico Então ler esse montão de livro Faz parte do meu trabalho No dia a dia Mas vamos supor Que você é enfermeira Você é enfermeira Você não vai ter tempo Pra ler esse montão de livro E aí você não vai ser Sabe Revolucionária o suficiente Você não vai estar avançado O suficiente na teoria Porque você não leu tudo isso Aí eu tenho que explicar Para as pessoas Vocês não precisam ler tudo O que a gente precisa É interpretar o mundo De uma forma mais uniforme O que é Identificar quais são Os nossos inimigos Quem é que tá lucrando em cima da gente Quem é que tá crescendo em cima Da morte Da violência contra os outros É construir esse sentido comum Que é o mais importante Os livros Eles vão dar suporte Mas aí as pessoas Cumprem funções diferentes Na sociedade E vão vindo de lugares diferentes Porque também tem um monte De acadêmico aí Que Eu lembro muito Quando eu comecei Meu trabalho De ser acusada De estar vulgarizando A sociologia Ah, eu já ouvi muito Esse termo Porque, não Mas que absurdo Você tá usando o YouTube Pra falar dessas coisas Você não pode ensinar isso Nesse espaço Tem que ser ensinado Dentro da universidade Pois é, então assim Bem-vindo ao Brasil Onde a universidade Continua sendo Extremamente excludente Não tem infraestrutura suficiente E outra E é um negócio Que eu falei Pro Lourdes Lá nessa letra Que nem todo mundo Quer pra universidade Eu não consegui Ficar na universidade Eu não terminei E tem várias razões, né Então pode ser uma questão sua Material de vida E também pode ser uma coisa assim Isso não é pra mim Eu quero aprender uma outra coisa Então tem formas de aprender De ser útil na sociedade Ser feliz sendo útil na sociedade Que não necessariamente Passa pela universidade O problema é que No Brasil A universidade Tá associada com mobilidade social E você ter estabilidade E você ter grana Então, finalmente, né Poder ajudar sua família Fazer coisas assim Se a gente tivesse uma sociedade Mais igualitária Você não ia precisar ir pra universidade Pra fazer essas coisas Porque o mecânico Ia ganhar a mesma coisa Mais ou menos que o médico Entendeu? Porque a gente vai pensar Em termos de horas trabalhadas E a função social Que você tá cumprindo Então, cara O mecânico tá lá Construindo, sabe Uma plataforma de energia Uma coisa assim Tá fazendo um trabalho Super essencial Mas, ah, mas ele é menosprezado Em relação ao engenheiro Que tem o grande diploma Que assinou a obra Então, a gente tem Na própria lógica da educação É um pouco disso, né De a galera que Ah, ensino médio Todo mundo tem que terminar E tudo mais Pá Mas aí na universidade Aí é o tal do diploma Sendo que não precisa ser Dessa forma Só que a galera Tá muito numa linha De que pra fazer Formação Política Você tem que ficar Vidradão Nas coisas E tá gerando Na minha opinião Aí a gente tá começando A ver também Uma vulgarização Do marxismo Que é pegar Trechos específicos E aplicar Como se fosse Um versículo bíblico Hoje Que já é um problema Em questão de bíblia E falar Ah, tá vendo Por isso que é assim Classe hoje Não é que nem classe era Na época que Que Marx É a coisa que mais me pega Assim Mais me pega Porque quem tá organizado No chão da fábrica Chão da fábrica Gente O conceito Chão de fábrica É um conceito Que não faz sentido Pra grande maioria Da classe trabalhadora No Brasil A gente podia falar O chão do galpão De telemarketing Talvez Faria mais sentido Pra um monte de gente As cozinhas Das trabalhadoras domésticas Exato Ou a galera Que tá fazendo entrega E tá onde? Tá dormindo na praça Né? Tá tirando o cochiluzinho Assim, ó Com a mochila do lado Porque não tem Nenhum apoio Pra fazer as coisas na vida Então aquela ideia Assim do O operariado Industrial Urbano Existe Essa galera São importantes Que estejam Sindicalizados Cumprem um papel importante Mas a sindicalização No Brasil Ela é abaixo de 20% Da nossa força de trabalho E aí a gente vai Excluir as outras pessoas O emprego Informal Tá aumentando A gente quer mexer Nisso aí Mas tem sociedades Por exemplo Na Índia 90% Da força de trabalho Tá emprego Informal É informal E terceirizada Pra outros países Tem até um episódio Do Simpson Sobre isso Que o Burns Manda ele pra lá E ele vai lá E sindicaliza todo mundo E é aquela coisa Porque o país Não tem aquela estrutura De direito trabalhista Pra permitir Que você possa exigir Certas coisas Mas mesmo nos Estados Unidos Também não é assim Uma das coisas Do Elon Musk É que A gente tem vários casos De ele suprimindo O direito De sindicalizar O Jeff Bezos Na Amazon A mesma coisa Então Porque sabe Que essa galera Se organiza Tem um potencial Muito grande Mas Organizar Trabalhador hoje Também não é Só todo mundo O mesmo trabalho E aí a gente vê Eu acho que um exemplo Do outro lado Que a gente tem É o tanto que Os caminhoneiros São organizados Os caminhoneiros Com o Bolsonaro Vai lá Para as coisas Faz os buzenassos Deles ali Mas eles se organizam Quase tudo pelo WhatsApp Então a gente tem que ver Que as pessoas Se auto-organizam Não tem só um formato Do movimento Que chega lá Aí chega aquela pessoa Na frente da fábrica Vai falar Venha tal Se sindicalize tal As pessoas se auto-organizam De acordo com as necessidades Os motoristas de Uber De 99 E tudo no zap Falando Olha Tem um engarrafamento Aqui ó Então não passa por aqui Isso também vai ter repercussões políticas Porque agora eles estão lá Compartilhando coisas De campanha também Tem que ficar muito ligado Que as pessoas Vão se organizar Você sente que 2013 É um pouco desse efeito Eu vivi 2013 em São Paulo O efeito de 2013 Também tem a ver Com essas novas formas Não tão novas Porque o MPL Já em 2013 Já tinha anos de organização Mas tem um pouco Dessa sana Das pessoas irem para a rua Sentar com o carro de som Delas poderem gritar O que elas querem E etc e tal Mesmo em 2013 Sendo que a pauta principal Era a questão Da redução do aumento Eu nunca tinha me organizado Eu fui para a rua Contra o aumento Depois eu acabei me organizando Fiquei quase 5 anos No MPL E eu sentia muito Eu senti muito Um efeito pós-2013 Nas ocupações Até no próprio movimento feminista Depois a gente Reproduziu algumas coisas Na luta por cotas Na Universidade de São Paulo Que foi uma das últimas Estadual A aderir às cotas Eu sinto um pouco Desse efeito Na própria política Na organização Das pessoas Pós-2013 Tem uma coisa assim 2013 é engraçado A gente vai fazer 10 anos O ano que vem de 2013 Ai meu Deus Para eu pensar 10 anos 10 anos Jesus Porque pra mim Ainda parece que foi bem ali Porque a gente está sentindo Muito daquilo O que foi o MPL Depois de 2013 Capturando parte Do sentimento ali Mas você falou do carro de som Eu já falei Com o Capilé da Mídia Ninja Algumas vezes Sobre isso Assim Eu tenho horror É carro de som Eu também Então assim A gente vai montar um clube Porque o carro de som Ele tem uma tendência Você tem um monte de gente Discursando lá em cima Tirando foto Gravando Pra mostrar o grande discurso Que fez Mas não está conversando Com a galera Que está embaixo Tem uma Hierárquica Visualmente É complicado Porque quem são Essas pessoas Estão aqui Geralmente as pessoas Que sobem no carro de som Para falar Foram definidas Numa reunião prévia Que não foi Numa assembleia geral Que teve todo mundo Então assim O grupinho Que está Na convocatória Do ato Sentou ali Puxou a galera E falou assim O meu vai aqui O seu vai aqui Depois aquilo ali E montou a lista A ordem E eu tenho assim Muitas memórias chatas Principalmente Atos de mulheres Assim Ai 8 de março Essas coisas De que a gente está lá Com as nossas palavras de ordem Gritando as coisas Aí vem alguém Sobe no carro de som E começa a falar Um monte de obviedade Que a gente já sabe Mas que na verdade Nos atrapalha Se ouvir E de repente Você está assim Andando desse jeito Com seu cartazinho Uma coisa Andando ponto A Até o ponto B Que me dá uma certa preguiça E eu acho que as pessoas A gente teve um pouco disso Depois de 2013 Porque botou o bloco na rua Um monte de gente Aí depois a coisa foi Meio que ficando mais rígida Foi mais burocrática também O jeitinho de fazer ato Volta a ser daquele jeito Você vai desanimando Você vai tendo um monte de derrota Porque você não está tendo aquela coisa Aí fui para a rua Consegui uma redução Fui para a rua E por exemplo Não vou mais fechar essa escola É assim Aquelas vitórias que ajudam A gente fala assim Ah funcionou o que a gente fez A gente foi perdendo Com questões de crise Esse levante da nova direita E aí você vai Falando assim Ah mas para que eu vou Para baixar do ponto A Até o ponto B Que é muito chato Que às vezes não vai dar Tanta gente E no outro Você vai Todo mundo sei lá Vai para o barzinho depois Ou volta para casa É Eu não sou contra performance Em ato Acho que é importante A gente valorizar Até as nossas formas diferentes De se expressar Aprendi muito com o mestre Nesse processo Assim O que é a mística O que é a gente cantar junto Fazer essas coisas Mas existe uma coisa Que é a performance vazia Que é você vestir a camiseta Seu grupo Carregar um cartaz E tudo mais Tirou foto E voltou para casa E aí a gente não vai refletindo Para que a gente fez isso O que a gente conseguiu com isso Vale a pena fazer isso de novo Quais movimentos poderiam estar mais integrados E o que que deu errado Porque essa galera desmobilizou Ou essa galera chegou E na verdade atrapalhou A gente não faz balanço suficiente Público, né Porque dentro das organizações Tem uns balanços bem chatos De relatoria Ficar falando Mas assim Balanço público Com a galera Que não está dentro De cada grupo A gente não faz suficiente A gente faz meia culpa Critica o grupo do outro Mas de ter aqueles espaços Que são legais E eu lembro isso muito na Copa Porque Como na Copa A gente sofreu As próprias consequências De estar ali Fazendo luta de direita à cidade E o próprio governo Falando Não Vocês não podem estar fazendo isso Porque isso está ajudando a direita Cara Ter deixado A direita Com espaço livre Foi o que ajudou a direita Mas a gente Eu acompanhei mais Os atos Né Do Em relação à Copa Lá de Brasília Quando eu estava No DF E aí Uma das coisas Que a gente fazia Assim Depois Fazia o negócio E voltava Todo mundo senta E aí E agora E era legal Porque foi um dos poucos espaços Dos últimos 10 anos Que eu realmente via Galera de partida Sindicato De movimentos Anarquistas Galera solta Todo mundo lá E a gente sabia Até os P2 Que estavam enfiados No meio do caminho Assim A gente dizia Ah Porque eu dei sorte De ter entrado na militância Já minimamente organizada Mesmo que dentro da esquerda autônoma Porque a esquerda autônoma É organizada Também Sim E Alguns marxistas discordam de você E aí eu discordo deles Fico feliz E eu tive Eu lembro de ter Precisava entender isso Ter muita formação política Muito Estudo Tipo A gente Nossa A gente costuma falar No Perifacom Que a gente topou muito Fazer a perifa Porque pra gente Ficar 8 horas 10 horas Numa reunião Era uma coisa normal Porque eu ficava 10 horas Numa reunião do MPL Eu ficava 10 horas Numa reunião do MPL Discutindo sobre Tarifa zero Direito à cidade Então pra mim Nunca foi uma grande questão Ficar 10 Gente é 10 horas mesmo Com intervalo Intervalo Mas às vezes a gente ficava virado Ainda mais quando precisava fazer luta Então Eu sinto que Eu precisava Entender alguma coisa Do feminismo Putz Vou comprar tal livro Vou acessar tal PDF Vou ler sobre Porque pra eu falar sobre isso Eu preciso entender Eu sinto que As pessoas Elas têm uma identificação Com a esquerda Mas não muito aprofundada Porque eu sinto Eu vou dar um exemplo Que eu sempre falo aqui Já foram umas 2, 3 vezes Aqui no Lança Braba Eu sinto que as pessoas Falam da Angela Davis Mas por exemplo Elas não leram Angela Davis Não Não Inclusive gente que cita Que cita diretamente Falando Não porque Angela Davis No lugar tal Aí eu fico pensando Você pegou Aquele trecho Leu e esqueceu As outras coisas Mas aí também É tipo A bronca que a Angela Davis Deu da última vez Que ela teve no Brasil Tipo assim Vocês leem Angela Davis Mas vocês não leem Leslie Gonzalez Então Transformaram ela Num ícone Uma pop star É Que é péssimo É péssimo Pra pessoa que tá nessa posição Pra ela é desconfortável Estar nisso Porque ela tem uma história De militância Mas aí o pessoal usa Alguém pra justificar O que que ela quer Em vez de entrar Na questão Ah existe um debate Sobre isso aqui Existe um debate real Você vai pegar Por exemplo Mulheres classe classe A questão de classe Que ela fala lá Pesa bastante Mas aí tem um monte De gente que fala Não Eu vou focar Só neste aspecto Neste capítulo Neste momento aqui E aí por isso Que é importante Você ter várias fontes Ao mesmo tempo Até porque elas Dialogam entre si E eu vejo muito assim A gente fez um Clube de leitura No começo desse ano E aí a gente Trouxe um dos livros Da Bell Hooks E a Bell Hooks faleceu Ano passado Então já tava assim Uma carga Bem pesadona Porque ela é Ela é uma das pessoas Que carregou muito O legado do Paulo Freire Pra fora do Brasil E muita gente Nem sabe disso Mas assim Aquela questão freiriana Diálogos dela Com o Paulo Freire Se o Paulo Freire É famoso Ele é famoso Por ele mesmo Mas eu acho Que a Bell Hooks Deu uma outra Conotação pra isso Porque ela Ela casou A discussão Do Paulo Freire Com o feminismo Com a questão racial E de falar de afetos De um jeito Que eu acho Que é muito poderoso E aí eu vejo A galera Às vezes Pegar esses livros De política E querer tirar A emoção Da coisa Tem uma Influenciadora De política Que falou assim Mais razão Menos emoção Eu discordo Plenamente disso Porque eu acho Que as emoções Fazem parte Do processo De fazer política Então é Audre Lorde Com o uso da raiva O uso da raiva Eu ia falar isso Pelo amor de Deus Gente Acho que Um dos mobilizadores Do movimento negro Principalmente É a raiva A raiva Ela tá ali E se a gente Sei lá Tenta Engarrafar a raiva Uma hora Ela vai explodir E pode explodir De um jeito Que você não conseguiu Canalizar Aquela raiva Pra algo mais produtivo Ela pode ter Momentos políticos Em que a galera Tá perdida Podem até Concordar com a direita Em algum momento Porque não conseguiu Canalizar aquilo ali Então a gente Tem que pegar A raiva E politizar Essa raiva Explicar Você tá com raiva Por conta disso aqui A gente tem feito Isso muito Nesse processo De falar assim O que que tá Quando eu penso Nos grandes problemas Do Brasil hoje A fome A primeira coisa Vem à minha cabeça Porque a situação De insegurança alimentar É generalizada A gente tá falando De mais de metade Da população Do país Então E aí muita gente Às vezes pensa assim Ah, mas assim Eu não vejo Tanta gente passando fome Não basta as fotos Da galera catando osso Mas a pessoa não pensa Que insegurança alimentar Não é necessariamente Ai, não tem comida nenhuma E a pessoa tá revirando lixo Muitas vezes é aquela mãe Que ela deixa de almoçar Pra garantir que o filho Possa jantar Então Isso entra muito Nessa questão De gênero Entra muito Nessa questão Do que a gente chama De desamparo A sociedade Tá desamparada E aí pra falar Desamparo A gente tem que falar Que a galera Fica triste A galera tá frustrada A galera também Aí dependendo Fica ressentida Né Porque o político Vem e prometeu Uma coisa E não cumpriu Então Tem emoção Pra tudo quanto é canto A questão é O que que a gente faz Com essas emoções Então Aí a gente tem Essa necessidade De nomear Que a política Do ódio do Bolsonaro É ódio de classe É ódio racial É ódio de gênero Que é pra Causar destruição Na sociedade Que é pra oprimir A gente tem que Entender esse ódio ali E transformar isso Pro outro caminho Que é na questão Da emancipação Mas isso envolve A galera ter raiva Assim Do racista Do transfóbico Tem Isso faz parte De você se entender Nesse processo E as pessoas Tem que ter um pouco De paciência também Na hora de dialogar De ensinar E entender Que no final das contas Essa lógica De ser Ai você é muito racional Você é muito racional Na política Dá base Pra essas conversas Aí de Ai Saber técnico É Não Nem esquerda Nem direita Isso aqui é técnico E aí Eu critiquei muito A Tabata Amaral Na época Esquerda veio pra cima de mim Falando que eu tava fazendo Fogo amigo E eu falei Ó Ela vai votar De uns negócios Muito pesado E vocês vão achando Que ela é de esquerda Aí depois ela foi lá Voltou com a reforma Previdência Pacote anticrime do Moro E tudo mais E eu falei Tá vendo Esse papinho aí De que é técnico Que tá acima Das coisas de politização Esse papo do Banco Mundial É o que a gente sempre discutia No MPL Que a galera fala Que Ah não Não tem dinheiro Pra tarifa zero Mas A escolha de não ter dinheiro Pra tarifa zero É uma escolha política Porque você tá dando dinheiro Pra outras coisas Ela é uma escolha política Mas é a primeira coisa que você ouve É isso Não tem dinheiro Não tem dinheiro Se coloca como um fato concreto E aí a partir disso você fala Ah já que não tem Então você faz uma parceria público-privada Ah já que não tem Você privatiza Porque aí o setor privado Vai cuidar disso aí Aí eles colocaram um monte De organização social As OES Pra né Escola Hospital Espalharam isso no país inteiro Aí começaram a privatizar O saneamento básico Aí vem o processo Vende a Eletrobras Numa mixaria Que A gente vai ter Consequências muito graves Isso aí Se a gente não conseguir reverter No futuro E vai ficando tudo Normalizado Porque depois O que Porque isso passa Por aquele processo Também a gente fala Que o público é ruim Né Então começa A tirar a grana do público Porque não tem dinheiro Aí o público fica ruim Aí a galera fala assim Ah mas por isso tem que ser particular Porque o público não presta Mas não é porque o público não presta É porque não deixaram prestar E aí isso Cria até um preconceito Né Porque aí quando o público Tá lá segurando Que é o que a gente viu Na pandemia Né O SUS segurando a barra Com o governo trabalhando Diretamente contra o SUS Contra o SUS Né Contra Cara O que que é a situação A gente tentando um piso decente Pra enfermagem agora E o governo Bolsonaro Indo diretamente Contra os enfermeiros Que seguraram a barra Na linha de frente Porque dentro do hospital Também tem classe Né Então o tratamento Ali você vai ver A galera que é exaladora A galera que tá na recepção A galera que tá na segurança Enfermagem A galera que tá cuidando ali É A parte que ninguém quer ver Você tá lidando com os corpos As pessoas que já faleceram Então você tem toda uma estrutura De classe ali dentro E você precisa trazer dignidade Pra essas pessoas Pra que elas possam tratar As outras com dignidade No sistema de saúde também Mas não Eles cortam de todo mundo Aí depois não tem maquinário Né Você não tem equipamento Você não tem as coisas Aí o pessoal fala Tá vendo Não O SUS não presta Mas foi o SUS que segurou a barra Se não fosse o SUS Não tinha sido só 700 mil mortos no Brasil não E é horrível falar só Né Mas teria sido muito mais E a gente tava falando Dessa coisa do governo Bolsonaro E aí saiu o escândalo Né Da Preventicênio Que é meu A galera mandando Escolhendo quem vai viver E quem não vai viver Isso aí é o privado Né E é um negócio Eu tenho falado muito assim É Porque como Eu trabalho muito Na minha parte da militância Hoje em dia Eu saio de partido Porque eu tô rodando muito Outras partes do mundo E tal Conversando com movimentos E eu tô muito nessa pegada Internacionalista E aí Isso é muito Tentar mapear Onde que a extrema direita Tá juntinha Porque não é só o Bolsonaro Não tem essa coisa A gente às vezes Tem que acordar Pro nosso umbiguismo Que acha que assim Nossa o Bolsonaro É a pior coisa do mundo Só aqui que tá ruim E não Então assim Na Trazendo o ponto da Índia de novo Na Índia Os grupos de WhatsApp Não se juntam só pra Espalhar fake news E falar merda Das coisas não Cara Eles tem gente Que se organiza pelo WhatsApp Pra ir numa comunidade E tacar fogo Em tudo Isso pras mulheres Porque é o ódio Que eles tão Criando entre Entre não Porque na verdade É hindus contra muçulmanos Que aí faz parte De todo um processo Inclusive uma dica Pra quem quiser entender Um pouco disso Tem um episódio Que conta um pouquinho Dessa história Da partição da Índia Que é culpa Dos britânicos Pra variar Vários problemas Que estão espalhados Pelo mundo É culpa do Reino Unido A coroa britânica Saiu Dividindo o território Que não era seu E deu merda E lá O ódio vai virando Uma coisa que Normalizou-se Completamente O fato que Comunidades inteiras São saqueadas E queimam E as mulheres Acabam sendo as primeiras A pagarem a conta Aí você imagina Isso tá daquele jeito Quando Nas Filipinas Tinha uma época Que Com o discurso De Pro proibicionismo Das drogas Eles mataram Tanta gente A polícia Foi empoderada Pelo Duterte Nas Filipinas Pra matar tanta gente Que você não tinha Espaço suficiente Nas casas Que tinham que fazer velório Que tinham que cuidar Do corpo Você tava faltando caixão Era esse o nível Da coisa Então Tudo isso aí Mostra que Sempre pode piorar E a gente tem que Tá mapeando Muito bem Como que eles estão Dialogando entre si Porque o que tá Em jogo no Brasil É São laboratórios Então Prevent Senior Foi um laboratório De como que você pode Aumentar o seu lucro Mesmo num momento De pandemia Manipulando o tipo De medicamento Que você dá Pras pessoas E realmente Reduzindo pessoas A números Desumanização total Mas você olha Para os projetos De segurança pública Entre aspas No Brasil Principalmente Comunidades periféricas Favelas no Rio de Janeiro A presença do exército Em favela Isso é laboratório Também E esses laboratórios Tem a ver com o que Israel faz com os palestinos Então a gente tem que Ficar muito Muito de olho Nisso aí Para a gente não deixar Os nossos espaços Virarem laboratórios Da direita Fascista Que depois Ah, isso aqui deu certo Vai lá e exporta É muito assustador Porque eu também sinto Que as pessoas Elas estão muito Conectadas E aí Eu acho que tem É uma crítica A coisa da eleição Que as pessoas Elas acham que Todo o mal E todos os problemas Vão ser resolvidos Na eleição Ao mesmo tempo Que elas acham Que todo o problema Do Brasil Começa com o Bolsonaro Mas eu também sinto Que essa eleição Ela é um pouco Diferente Eu nunca tive Um sentimento desse Eu sempre fui muito Crítica às eleições Mas eu nunca tive Um sentimento desse Olha que eu fui Virar voto Na eleição passada Mas eu sinto Que a gente está É muito isso Que você traz Está em jogo Outras coisas Assim É A gente está Porque tem uma coisa Que é muito séria A gente já entendeu O que é um governo Bolsonaro Mas esse é um governo Bolsonaro Que nos últimos anos Quando a gente fazia Pesquisas sobre Aprovação e reprovação Você dava 30 a 70 Então Ai, está vendo Tem 30% da população Ainda está muito fechada Com Bolsonaro Mas 70% Meio que reprova Ou reprova muito Bolsonaro Se Bolsonaro É reeleito A gente está falando De um contexto De total legitimidade Porque ele fez Todas as merdas Que ele fez Vai sobre o buraco Economicamente Gestão de morte O que a galera Chama de necropolítica Tudo isso No seu cotidiano E ainda foi reeleito Então ele volta Com uma força Que ele não teve Nesse mandato Então ele volta Com mais legitimidade Para fazer O pior Aquilo que ele não Conseguiu cumprir Então o que está Em jogo aqui Não é só O que foi O nosso passado Agora É uma versão Muito piorada Que vai Colocar diretamente O alvo Que você vê assim A polícia Ela já vê o alvo Nas costas Das pessoas Agora ele vai ficar Muito claramente Pintado ali Porque ele chega Com maior legitimidade A gente está aqui Em São Paulo Cara Tarcísio Governador de São Paulo É trazer Para São Paulo Os piores aspectos Que a gente já viu Em termos Mais uma vez Segurança pública Entre aspas No Rio de Janeiro E uma piora Do que a relação Do que a relação Com o crime organizado No estado de São Paulo O que é essa ideia De que Não vamos investir Em educação Vamos só colocar Mais polícia Nas comunidades E o Tarcísio Ele tem total Essa mentalidade É a mentalidade De policiamento Então A gente está falando Do estado Com maior poder Financeiro do país E dialogando Com essa coisa Da segurança pública O cara já Nas primeiras coisas Que falou Eu vou tirar as câmeras Da polícia Que é um projeto Que está em disputa Há muito tempo Em São Paulo E a gente está falando Numa das polícias Mais Das piores polícias Que a gente tem No Brasil E é muito louco Esse medo Você vai falando Vai me arrepiando Toda essa coisa Desse aspecto Da milícia Que é Tem alguns amigos Que moram no Rio de Janeiro Em contexto de favela Que é tipo Você não pode ter Outra internet Que não seja da milícia Você não pode ter O gás Você tem que comprar Diretamente da milícia São aspectos Assim Da vida Que é isso Que vai acontecer Com São Paulo Principalmente Nas comunidades Se esse cara sumir Seja da internet Ou o táxi Que pode entrar E o que não pode entrar Então você tira a mobilidade Das pessoas E aí a galera Entra muito nessa pilha De que a milícia É uma coisa Daquele Punhadinho De policial corrupto Não é cara Não é por acaso Que a gente fala Que Bolsonaro É miliciano Ou metido Com miliciano Porque é grana demais No meio disso aí E eles tem um projeto De levar isso Pra muito além Tem um filme Que eu gosto muito Que é Uma história de amor De fúria Que é uma animação Muito bom E Ele Eu já passei Ele em sala de aula Tudo mais Pra colocar a galera Pra pensar um pouco Sobre isso E o que a gente vê Assim na parte Do final do filme Quando é tipo Rio de Janeiro Em 2096 Que eles falam E aí Não tem mais polícia Tem as milícias Tipo Você não tem nem polícia mais A milícia Já virou Que toma conta Elas são privadas Elas estão ali Realmente Só pra garantir O poder econômico De alguns E qual que é A coisa mais valorosa Que tem em 2096 É a água É a água Tanto que fala assim Aquabras E aí a galera Morrendo envenenada Porque tá bebendo água De baixíssima qualidade E um copo assim De água Tá valendo uma fortuna Que só os mais ricos Conseguem pagar E isso Tá lá na distopia Do filme Mas isso É pra onde a gente caminha A gente já tem lugares No Chile A água é privatizada A gente teve a guerra da água Em Cochabamba Em Bolívia Em 2000 A gente tem Wikileaks E aí Bom lembrar né Juliana Sange Sendo perseguido Não é pouca coisa não Porque o Wikileaks Tem documentos da Nestlé Calculando qual que é o preço Otimizado da água No deserto E aí como é que a gente Pode colocar um preço Melhor na água Porque a água vai ficando Mais escassa Ou o governo Biden Assume E a vice-presidenta Já tá falando Olha Agora é petróleo Mas lá na frente é água E pra um país Como o nosso Em que é um país Tecnicamente de abundância A gente já tem que ficar De olho Que tudo Todo o território Que é de abundância É um território Que tá ali Pra ser potencialmente Tomado Porque a lógica colonial Ela persiste Nesse sentido E tá aí Os nossos povos Tradicionais Indígenas Quilombolas Pra comprovar isso Até hoje Você fala das coisas Da milícia Voltando agora Pra cultura pop A gente vê também Outras Star Wars Por exemplo E Andor Não é São os Trumps Que tão lá É outro tipo É as milícias A segurança particular Do império Que vai resolver as coisas Não é essa galera Que opera Sob outras regras E não é que não existam regras Elas existem Mas elas são regras Internas E aí você Tem que largar a mão De qualquer pretensão De ter uma democracia Se essas coisas Não estão mais claras Se você não pode mudar Aquela estrutura ali Você não pode falar De democracia E é lógico que a gente tem Uma democracia Que é extremamente limitada Que é porque A gente fala Que é uma democracia Que é burguesa Que é racista Que é machista Que ela tem a exclusão Como algo que tá ali Entranhado no sistema E que é normal As pessoas acham Que é normal Porque Ah não Vamos só dar Algumas oportunidades Pra alguns e basta A igualdade nunca é uma coisa Da onde você parte Onde você pode chegar Pode chegar Pode chegar Coloca alguns Pra chegarem ali Naquele ponto E basta E foi muito isso Que Voltando pra Angela Davis Que ela falou Quando ela tava aqui A galera acha Que ainda É a questão da pirâmide É brigar Pra estar no topo da pirâmide E não destruir a pirâmide Que é o que a gente precisa Que é o perigo Da representatividade Sim Aquela real É a real Não é aquela Mulher que é leita A coisa que a gente viu Muito nos debates A Simone Tebet E a Soraya Tronique Se colocando Ai porque mulher Vota em mulher E tudo mais E a Tronique agora Falando assim Mas Bolsonaro não é de direita Ela falou desse jeito É A direita somos nós Nossa Imagina O que que isso significa Né Então É Entender O que que essa pessoa Tá defendendo Se ela realmente Tá representando As pessoas Da forma raiz De representar Qual que é a pauta O que que você tá trazendo Pro jogo realmente De política Em vez de tá ali Ai sou uma mulher Mulher vota em mulher Mas eu vou continuar Defendendo políticas De exclusão A gente tá aí Damaris Alves né Pra provar o que que é A figura de uma Mulher extremamente poderosa Foi eleita senadora Do Distrito Federal agora DF É fogo É muito difícil E a gente tá falando Por exemplo O Distrito Federal É território indígena Um monte de gente Não sabe disso Né Porque tem aquela ideia Que o Juscelino Kubitschek Lá atrás Sonhou aí mapear Onde é que a gente Vai construir a capital Do país Pegou aquele terreno Lá que tava sobrando Trouxe um monte De imigrantes De outras partes do país Mão de obra barata Pra construir a capital Depois queria mandar A galera de volta A galera falou Pô a gente já veio pra cá A gente vai ficar Aí vai criando Todo um sistema Que eles chamam de invasões Que na verdade Era a galera acampando E tentando viver E vai empurrando pra fora Então o Distrito Federal É um dos lugares Mais desiguais A capital do país Brasília Tá num dos territórios Mais desiguais Do país E ali tem território indígena Que foi inclusive Atropelado Pra poder colocar dinheiro Em acordo com a construtora No Mandegarrincha Pra Copa Tá vendo que as coisas Estão totalmente interligadas E aí Pra uma das maiores alves Da vida Ser eleita lá Senadora Do jeito que ela foi Em peso Isso Isso significa muito Em termos de Do enraizamento Do conservadorismo Ali no DF O tipo de manipulação E o perigo Que a gente tem mesmo Porque também Por exemplo É o DF Onde você teve gente Que tacou fogo indígena Que tava Que tava passando por ali E hoje em dia Você pedir Fazer uma demanda Por exemplo De uma casa de passagem indígena Porque eles precisam Estão em trânsito Precisam passar no lugar Então Floripa Com essa demanda Da casa de passagem Tem um monte de Que absurdo Ai tá dando privilégio Pra eles Porque vai ter uma coisa Especial só pra eles Porque é totalmente Baseado na lógica Da exclusão E uma da Maris Ela representa justamente isso Ela não foi se compadecer Com as pessoas Que morreram De pandemia Mas foram lá Ela foi lá Tentar impedir Uma menina estuprada De acessar um aborto Legal no país E depois foram lá Assediar as meninas Venezuelanas Que foram literalmente Assediadas pelo Jair Bolsonaro A pior É o pior A da Maris pra mim Representa o pior Que a gente tem No Brasil hoje E aí É uma mulher Essa representatividade aí Ela não vale Tem que ser alguém Que realmente Compra pauta Tipo assim Uma Thalíria Petrone Da vida Você falou da questão Do colonialismo Inclusive assista A Thor Ragnarok Eu tô saindo Cheia de dicas Essa galera Ela costuma falar Que eles são muito nacionalistas E a ideia de nacionalismo Que eles têm É tipo Não, porque a gente Se veste de verde e amarelo Mas não demorou Tipo assim Cinco segundos Chegarmos Estados Unidos Pedindo tal coisa Eles entregam o país Na mão dessa galera Que não é o nacionalismo É muito bom mencionar Ontem tinha uma outra pessoa Fazendo essa pergunta Online Porque Quando a gente fala De fascismo E a pretensão nacionalista Do fascismo O pessoal vai pensar Na Alemanha Na Itália Aquele fascismo clássico Do século passado Mas que lá é a Europa A gente tá Na América Latina Então o nacionalismo Na América Latina Ele tem outros contornos Porque a gente Foi colônia E a gente Pode ser chamada De neocolônia Até hoje Então o nosso nacionalismo Ele é um nacionalismo Subordinado Ele é subordinado Ele é até o ponto Que papai Trump Vai permitir que seja Ou agora Biden Porque quando o Biden Assume O Bolsonaro Ainda faz de assim Ah, mas eu não reconheço Os resultados da eleição Passou poucos meses Já tava lá Fazendo negócio de novo É dessa maneira Que ocorre Porque Bolsonaro não vai atrapalhar Os interesses Do mercado financeiro Com os Estados Unidos Por exemplo Então é um nacionalismo Que ele é subordinado Porque um dos papéis Desse nacionalismo É garantir Que as pessoas Não se levantem Contra essas intervenções externas Porque elas são vantajosas Pra esses estão no poder hoje E aí a gente vê isso Como isso Causa uma afronta Muito grande Quando você No Equador agora Que teve todo um processo De construção de greves A partir da Conai Dos povos indígenas Que teve repressão Contra o Leonidas Isa Por exemplo Uma das maiores lideranças Indígenas do Equador Como isso assusta as pessoas Né O que que é Como assim Em outras nações Uma das maiores mentiras Que foram espalhadas No Chile Nesse último processo Da Constituinte Né Que a Constituição Foi derrotada É porque a Constituição Falava de um Estado Plurinacional E aí o chileno conservador Olhava pra isso E falava Que isso Como assim Você vai mexer Você vai arrancar Minha bandeira Você vai Dividir o Chile Em vários pedacinhos Eu não vou poder atravessar Porque a ideia De nação Colonial Ela é baseada Na exclusão Na fronteira Né É Eu fico de cá Você fica de lá Então se você fala E aí o papel Fala se eu posso ir Ou não Exato Você não consegue imaginar O que que foi O avanço na Bolívia De você falar De um Estado Plurinacional E entender Que você tem vários povos Que vão ter que construir Juntos Mas eles têm Direito à sua autonomia Têm direito ao seu território Direito à sua cultura Que é o grande valor Da coisa E aí no Brasil A gente tem a necessidade De trazer isso Mas eles morrem de medo E é por isso Que naquela reunião Lá Que vazou No começo da pandemia Teve aquela reunião Ministerial Bolsonaro Moro Ricardo Salles Quando ele falou De passar a boiada Parte da conversa ali Era justamente Sobre assimilação cultural Né Então não pode deixar Que o povo negro Tenha sua cultura Sua religião Que Que clã bolas Estejam no seu território Que indígenas falem As suas próprias línguas Não pode Porque isso vai Nos atrapalhar Porque a visão de nação Só pode ser uma Né É uniforme Uniforme Mas o que é uniforme Numa sociedade de exclusão A visão do universal É o homem branco Cis, hétero De um certo Status De classe Que possa garantir A reprodução Do sistema capitalista Por isso que é importante Que a gente dispute E fale sobre Identidade negra Sobre religião Sobre as outras religiões Sobre sexualidade E gênero Isso não são meras Coisinhas Que a gente vai resolver Depois que a gente Derrubar o capitalismo Não é pra depois Pra derrubar o capitalismo Perpassa a gente Discutir essas coisas Porque, ora A escravidão mercantil Foi importante Pra construção do capitalismo Como é que eu não vou Assimilar a discussão De raça Numa discussão De capitalista E falar disso Não é o tal Do identitarismo Né Que O monstro O fantasma Do identitarismo Acho que eu vou Me fantasiar De fantasma Do identitarismo Fantasma do identitarismo Porque o O pessoal usa Isso muito na esquerda Pra travar as discussões Porque essas discussões São incômodas E eu gosto De dar um exemplo Muito claro Esse tipo de discussão Incomoda Porque de repente Na hora de você pensar De direção do partido Não pode ser a mesma Galera de sempre Você vai ter que Abrir espaço A galera vai desbravar Ali Então Pessoas vão ter que sair Do espaço Eu tenho uma Uma expressão Feminista Que eu ouço muito Que eu discordo Que é assim Ah, mas o feminismo Vai ser bom pra todo mundo Vai ser Os homens também Vão ganhar com o feminismo Pera aí Alguns homens Vão ter que perder Pessoas vão ter que perder Pra muita gente ganhar Pessoas vão ter que perder E a gente tem que Falar disso abertamente Tem que Perder privilégios Foi normalizado Você tá sempre Naquele espaço Agora não vai mais Só que o que Que a gente vai fazer Como o feminismo Ele tem esse potencial Revolucionário De realmente Pautar uma sociedade Que pensa cuidado Pensa tempo livre Pensa outras coisas A gente pode expandir Os espaços também Então a gente não vai ficar Só brigando Pelo espacinho pequeno Que a gente tem hoje A gente expande E aí a gente vai Reconstruindo Mas sim O cara que é Ultramachista Ele tem que perder Eu não posso Abrir espaço Pra ele estar confortável Eu não posso Acolher essa pessoa Com licença Me deixa existir É Não vai funcionar Até porque ele tá Jogando violência Pro meu lado Então tem Aspectos de educação Política Que são muito importantes Mas tem aspectos Que a gente fala Aqui Isso não vai existir Isso aqui a gente Não vai permitir De forma alguma Então De como Transformar A mão de obra Negra Escrava Numa mão de obra Precarizada Tem a ver com Não permitir Que não acesse a terra Depois Né Então Tem terra sobrando Tem terra sobrando Mas aí Quando libertar Essas pessoas Elas não podem Cessar a terra Então a gente tem Que tornar a terra Em propriedade privada Totalmente relacionado Uma pessoa que não Não enxerga isso Assim Não trata disso Como algo concreto Da política Ela tem que voltar lá Nos mil livros Que ela Que ela leu lá E tirar a teia de aranha E reavaliar as coisas E quando a gente Olha pra isso A gente vê que Se a gente compra Essa briga Se a gente faz Esse debate bem feito A gente ganha Da versão Capitalista liberal Então No O tal Do identitarismo Que eles tem muito medo Ele só existe Né A gente viu um caso Agora de uma Um lugar de café Bem chiquezinho Que tem Tipo em São Paulo Que postava coisa LGBT No mês de junho E tudo mais E o dono é um fascista Né É The coffee O negócio É Né Porque eu descobri Que não é Não tem nada a ver Com a cultura asiática Nem fala cultura asiática Como é que fala gente É A apropriação A apropriação cultural Em todos os níveis Né E aí Faz o pink wash Em mês de junho É cheio disso Então Vai lá Faz isso Depois O cara É um fascista E Mas por que Que ele consegue fazer isso Porque tem uma parte Da esquerda Que fala assim Não Não podemos lidar com isso Não Não pode falar de coisa LGBT Porque a população brasileira É conservadora E a gente vai alienar Essa população Sendo que a gente tem Uma capacidade enorme De estar dialogando Com as pessoas E mostrando Que não é um bicho De sete cabeças E que tem um monte De LGBT Na sua família também E que nós precisamos Né Pensar uma sociedade Inclusão E que violência A gente não vai admitir Violência não tem espaço Exatamente Porque o que a gente vê Nessas eleições É a pauta da moralidade Da moral Ganhando Muito, muito forte Como salvar a família Muito forte E aí A gente tem tentado mostrar Que As famílias são diversas E família diversa não É algo que dá medo Porque família diversa Na verdade A família está segurando o tranco E está aí No mesmo perrengue Que você Para conseguir escola No mesmo perrengue Para conseguir pagar as contas Do supermercado Então Mostrar para as pessoas Que não tem esse Né Esse monstro Que é o grande inimigo Que o bolsonarismo Conseguiu construir Isso vem de uma base antiga Né De anticomunismo Que tem a ver Com toda a questão Racial e muito patriarcal Do Brasil Né Gente Eu venho de Goiás Então assim Goiás Para mim É um dos lugares No Brasil Que representa muito Essa ideia Né Da família Muito patriarcal Mas o cara tem 10 mil amantes Né Aí Mas a mulher Vai lá e maltrata A empregada doméstica Toda aquela lógica Que a gente vê Até hoje Em novela Né Essas coisas assim E aí Se a gente não bater De frente com isso Falar Olha isso Não tem vez Mas Lógico que vai continuar Se auto reproduzindo Aí a gente sempre Vai ficar fazendo Ai não podemos Porque é sociedade Conservadora Ué você não tá fazendo Nada pra barrar isso aí E fazer isso Não é só falar assim Olha o nosso orgulho A gente tá aqui Nos aceite É também mostrar O que que é Por exemplo Uma política Pública Que permite Que né Pessoas LGBT Possam doar sangue Isso é de Grande benefício Pro resto da sociedade Né Então a gente vai Tem que arrancar o estigma Mas aí pra arrancar Esse estigma A gente tem que bater No Bolsonaro sim É Tem que bater nele Que tá arrancando A farmácia popular E tirando o acesso A remédios pra HIV Tem que bater No estigma Que eles trazem Né De pessoas É LGBT Como delinquentes Depravadas E aí voltam sim Pra essa ideia De que nós somos Bons cristãos Né Bons cristãos Na sociedade Mas olha O que que é O Bolsonaro O que que é O Tarcísio O que que eles são No fim das contas Né Eles são Na maior parte Muito machistas Bolsonaro Comprovando aí Que ele é Um assediador O cara fala Do pênis dele De Viagra Cara Aquilo ali Cara Andresa Explicar aquilo ali Pra pessoas fora do Brasil Foi surreal Primeiro porque não tem Tradução pra embrochável Né Como que traduz Embrochável No outro dia Eu tive que ver Como é que traduz Pintou um clima Pra três línguas diferentes Porque é bizarro É bizarro O tipo de presidente Que a gente tem E o tanto Que ele é voltado Pra essa ideia Né Do 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 Homem É Que tem uma masculinidade No fundo Assim Muito muito frágil Que tem que estar Se auto afirmando Se provando né Sim O tempo inteiro Mas aí não basta A gente só olhar Pra psicologia Do Bolsonaro A gente tem que olhar Quem que tá ganhando Com esse processo inteiro Né Então quais são Os aliados dele Aí eu menciono O que aconteceu Na semana passada Aquela imagem lá Maravilhosa Que aquele monte Cantor Que representa Justamente Aquilo ali Que ganhou Uma grana Sinistra Nos últimos anos Com shows Superfaturados Com dinheiro público Declarando imposto Exato Sendo perdoado Você falou Dessa coisa Da psicologia Do Bolsonaro Eu tinha colocado Uma pergunta aqui Inclusive Vou voltar Pra cultura pop De novo O Batman Que saiu Agora no começo Do ano Com o Petson O cara Que é o grande vilão É o Charada Eles trazem Uma nova releitura Pro Charada E ele é um cara Muito antissistema Que eu sinto Que, e aí eu fiz Até um vídeo Falando um pouco Sobre essa coisa Do, dessa Desse jogo Da política Que, por exemplo Você vê Alguns caras Se vendendo Como antissistema Mas que, na verdade Eles estão ganhando Muita grana Assim do sistema Eles estão dentro Do sistema Eles estão disputando O sistema E eu sinto Que tem um pouco Dessa disputa Principalmente Dessa juventude Inclusive Eu vi você Tendo, você falando Disso Acho que foi com melão Dessa juventude Desses fóruns De Xande Não sei o que Ah, naquele dia Eu estava muito puta Não, eu até li As coisas que você falou E eu concordei Porque eu acho Que tem muito A grande parada Toda é essa coisa Antissistêmica Sabe? Mas que, na verdade Essa galera é muito Eles estão dentro Do sistema Inclusive Praticando terrorismo Doméstico Mas como eles são Homens brancos Como o vilão Do filme Está tudo bem É outra coisa Eles não são Compreendidos Pela sociedade Rola um fetiche De uma rebeldia Por rebeldia Ah, mas está vendo É porque eles estão Bravos Com as coisas Cara Falando especificamente Dessa cultura Muito mascul Que vai ter vários Vários níveis Até chegando No nível em céu Para a gente não Menosprezar Porque quando a gente Falando em céu A gente fala De grupos organizados Que praticam violências Muito concretas Mas E que não é brincadeira Então a galera Quer falar assim Vamos desradicalizar Meu filho Você tem que andar muito ainda Para chegar num ponto Para conseguir trabalhar Porque aquela galera Já está do lado de lá Não é o menino Que está perdidozinho Agora Está rebelde Joga videogame E algumas outras coisas E se você quer Dialogar com esse menino E trazer ele Para o lado Bom da força Você não vai fazer isso Sem feminismo Você não vai fazer isso Sem as mulheres Não vai Não vai acontecer Então essa ideia Muito bizarra De que a gente vai Arrancar esses caras Super misóginos Que estão caminhando Para o fascismo E a gente vai trazer eles Para o antifascismo aqui Sem tratar Da misoginia deles Isso é absurdo É absurdo Não bate com a realidade concreta Mas tem um pouco dessa coisa Ah, mas eles vão Estão vindo, né Nesse dia que eu estava assim E é claro, né Toda vez que eu meto Umas broncas na esquerda Eu levo um monte De misoginia de volta, né Então Eu estava lá falando Aí já tinha cara Falando de partes Do meu corpo Provando o meu ponto Muito concretamente E eu entrei numa linha Assim Que, cara Eu estou meio que de saco cheio Que a gente fala Fala, fala, fala E aí tem um monte de cara Que fala que Ai, somos aliados E tudo mais Mas depois dá risadinha Com os misóginos Sabe Ou passa pano E fala Ah, não Está aprendendo Preocupa espaço Para ganhar essas coisas Cara, não vale a pena Porque não é à toa Que os misóginos Não chamam as mina Para ir para as coisas Não é Porque eles não vão conseguir Dar risadinha E falar as coisas Que eles falam nesse espaço E aí eu fico pensando O quanto Que a galera Quer abrir mão Dos princípios De construir uma sociedade Liberta Realmente Para poder Dialogar com um grupinho Ou outro Eu acho que vale muito Mais a pena Na sociedade que a gente Está hoje Dialogar Que é o que a gente Tem feito Nesse processo De viravolto Mapeando realmente Conversando Com Tipo Uma mãe evangélica Da periferia Que está com medo Do seu filho Morrer por conta Da quantidade de arma Que está rodando Na sociedade Eu tenho uma ponte Muito maior com ela Do que com um boizinho Chato Metida marxista E que fica Despejando machismo O dia inteiro Eu estou muito mais Próxima dela Ah, mas ela é meio Conservadora Ah, que não sei o que lá Porque Não, mas calma aí Eu acho que tem Pela materialidade Mostrando a realidade Dela concreta Que na verdade Contaram para ela Uma história Sobre como se combate A criminalidade No país Do jeito errado Eu posso ajudar A desconstruir isso Muito mais fácil Com ela Partindo do fato Que ela está desamparada Que a gente tem Caminhos para oferecer A gente tem escola Para oferecer A gente tem Projeto de lazer Né Construir praça Colocar wi-fi Gratuito Nos espaços públicos Para que ela possa Estar se conectando Ali com a sua família Do que com Essa galerinha Que vai entrando Num nicho De Ah, eu sou muito Muito revolucionário Eu sou muito Antissistêmico Mas não quer rever Coisas básicas Você falou dessa coisa Essa pessoa Que está evangélica Na periferia Minha mãe é um bom Exemplo Assim Minha mãe Ela Veio muito nova Para cá Para São Paulo Comigo Com meu pai Porque eu era bebezinha Eu não sou baiana Daí Ela Ela é da igreja Eu que levei Minha mãe para a igreja Aí eu saí Minha mãe ficou Daí minha mãe Cara Foi fazer o Eja Porque ela só tinha Até quinta série Então ela se formou No ensino médio Faz pouco tempo E aí na sala dela Evangélica Na sala dela Tinha pessoas LGBTs Tinha uma travesti Tinha homens gays E meu Minha mãe Foi convivendo Foi trocando Foi trocando Sei lá E aí ela me contava Tipo as histórias Coisas Tava contando E aí depois Ela ficou muito triste Porque quando Chegou no final do ano Essa travesti Que era da sala dela Que ela Enfim Até ficou amiga E tal Que ela era Manicure Foi assassinada Pelo companheiro E foi um negócio Que pegou Para minha mãe Ela ficou muito triste Muito triste E eu olhei Para minha mãe E falei Caraca Que loucura Minha mãe É de uma igreja Que tem que usar vel Minha mãe tem que botar vel Quando está na igreja E com uma filha LGBT Porque eu estava até contando Para a Sabrina Nos bastidores Que voltei a morar Com a minha mãe Então assim O negócio Eu não diria nem as contradições Mas o cotidiano A vida das pessoas Que não está escrito nada Está escrito numa pedra Exato Porque Quando você está no cara a cara Aí volta aquele ponto Que eu falei das emoções Por isso que a gente não pode arrancar A emoção da polícia Sua mãe tinha um afeto ali Que era um afeto positivo Afetos positivos Ajudam a politizar A entender qual é a realidade do outro A gente expressar empatia E aí De forma organizada Transformar aquela empatia Em solidariedade Transformar aquela solidariedade Em ação de O que eu vou fazer Para mudar essa realidade aqui Para algo mais amplo Então A gente tem um potencial Incrível De estar dialogando Com as pessoas A partir desses afetos positivos Mostrando que Esses monstros Que o fascismo Enfia na cabeça das pessoas Que muitos dos espaços Fundamentalistas usam É mais ficção científica Do que várias As ficções científicas Que a gente gosta Então Trabalhar isso Exige certa paciência Não é para todo mundo É claro Eu sempre falo muito assim Você também não é obrigada A se colocar No alvo Na linha de fogo ali Porque Eu vou lá Estar lidando Com uma pessoa Egiptefóbica Todo dia Eu não dou conta Eu começo Com a adoecida Entendeu? Se as pessoas Estiverem falando Muita, muita, muita Merda para mim Eu falo Cara, isso aqui já está Me atingindo De um jeito Que eu não quero estar aqui Mas Eu posso estar trabalhando Com um outro aspecto Então, por exemplo O fato que Eu cresci na igreja Cresci na igreja Indo toda igreja Que o Silas Malafaia Falar em Goiânia Eu ia Pequenininha Entendeu? E hoje eu odeio Cara, com todas as minhas forças É um dos afetos Mais fortes que eu tenho Na minha vida Eu consigo conversar Com essas mulheres Eu consigo conversar Com elas Então, isso me dá uma ponte Já com os caras Eu não dou conta Eu não dou conta Então, a gente vai olhando ali Quais são os nossos talentos As nossas funções E aí eu vejo muito assim O que que é o Esse fetiche do aliado Da galera que agora Com a camiseta De Ah, eu sou um aliado Eu estou junto Nesse corre Naquele corre lá Mas a parte Que é a parte De realmente Conversar com aquele Que está próximo Não faz Não faz Aí fica sempre Para o oprimido Ir lá ensinar E é exaustivo Tem os limites Ai, me ensina Nossa E é um ensino assim A gente vai lá E pior que assim A gente que trabalha Com comunicação Estamos lá Já fizemos vídeo Já fizemos fio Já falamos um monte de coisa E aí a galera Vai lá Faz a cagada E fala Ah, mas você não me ensinou Ah, não Aí Você é uma pessoa Que tem acesso A essa informação Você sabe Você sabe o que está acontecendo Eu Tem coisas Quando eu comecei a falar De Palestina Na Tese Onze Eu sentia que a gente Estava assim Com uma lacuna mesmo Tipo Um monte de gente Estava meio que perdida Quem não estava Organizado na militância Pro Palestina No Brasil Estava meio perdida Até porque a gente teve Casos aí De gente Passando o plano Para Israel No Congresso Nacional Colocando que Ah, não Porque Eles são muito Em Israel Você pode ser LGBT Na Palestina Você não pode Né Aquelas merdas todas E aí eu tive assim Ah, cara Eu vou ter que pegar Na mão da galera Vou ter que ensinar Passo a passo Contar Voltar lá Na história Desmentir Né Essas mentiras Aí quando eu fui Para a Palestina Eu conversei com Grupos de LGBTs Palestinos Explicando O que que Israel faz com eles Então tem Tem coisas que Realmente você tem Que começar um pouco Mais do zero Porque é um pouco Distante da realidade Agora Você tem pessoas Que Cara Questões básicas Sobre Racismo Feminismo Classe No Brasil hoje Estão muito na cara Estão muito na cara Tanto que Até os bancos Se apropriaram Né Falando de novo Do mês de junho O banco adora O banco adora LGBT no mês de junho Depois esquece Né Então assim Essa galerinha Que já se coloca Um pouco mais Progressista Já tem acesso A essas informações Não adianta Vim com Ai me ensina Me ensina Porque na hora De você citar Sabe Um texto de Lênin De 1919 Aí você sabe De cor Ou quer usar Pegar Uma Uma feminista Marxista Do passado E usar de token Né Pra falar Essa aqui Mas não quer Realmente Comprar A briga Com as meninas Dentro do partido Pra poder mudar As coisas Dentro do partido Ou mudar As coisas Dentro do coletivo Ou quando O cara Assediou Estão lá Passando pano Ah gente Mas acontece Acontece Não tem Nenhuma forma De responsabilização Né Naquilo ali Sabrina A gente tá Indo pro Final da entrevista Mas eu queria te perguntar E não é pedindo Pra você fazer previsão Né Porque assim Brasil Brasil Não sei Quem imaginava Roberto Jefferson No domingo Tacando granada Na polícia federal Gente Ninguém Nenhum roteirista Escreveu aquilo ali Gente Assim Eu acho que Quando eu quiser Falar o que é Privilégio branco Eu vou mostrar Eu vou mostrar isso É Eu acho que é o caso Mais concreto Que a gente tem Principalmente depois Que teve aquela imagem Do policial Assim Ai a gente tá aqui Pra jogar E rindo Né O cara tinha Sei lá Baleado duas pessoas Dois colegas de trabalho Não Estilhaço de granada Estilhaço de granada Tanto que uma das grandes perguntas Que a gente tem É como que essa granada Que esse tipo de granada Provavelmente É algo que não pode ser acessado Pela população civil Como que isso vai parar Na mão do Roberto Jefferson É isso Então Este cara Se ele fosse Negro Árabe Muçulmano Indígena Se ele fosse do MST Tava sendo enquadrado Como terrorista Engraçado Que abrir a boca Chamar as pessoas do MST Que fazem um trabalho incrível Nesse país De terrorista Todo mundo Eu não vi O Roberto Jefferson Lá com não sei Isso em prisão domiciliar Que ele já não podia ter acesso A nada disso Que eu nunca vi prisão domiciliar 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 assim É não E Tanto que uma das questões É que eles estavam lá Porque ele não podia mais Ficar em prisão domiciliar O pedido era Pra tirar ele Pra ele voltar Pra reclusão Por conta do Perigo que ele tava Oferecendo Oferecendo ali E aí O perigo era maior Do que a galera imaginava E assim Mais uma vez Roberto Jefferson Passa do Tarcísio Aqui em São Paulo Passa Tem vídeo do Tarcísio Agradecendo ele Querido Conheço há muitos anos Então imagina O nível O nível De articulação criminal Que tem aí Mas o Roberto Jefferson Não entra na linha Do Bolsonaro De bandido bom É bandido morto Porque lógico Que a construção Do bandido bom É bandido morto É uma construção Especificamente racial De classe no país É isso Mas assim Não dá pra prever Não dá pra prever Mas a gente tem pesquisas Que melhoraram Eu tô Um pouco mais cuidadosa Que as pesquisas Eu ia falar Eu tô falando de previsão Mas que a gente entrou No Roberto Jefferson Na verdade A minha previsão Assim Que eu queria te perguntar É pós-eleição Independente do resultado É no sentido Tipo Você acha que Quem assumir Vai conseguir governar? Um amigo meu Lá do Lua do DF Que trabalha Inclusive com o Fábio Félix Que é um deputado Distrital LGBT Que foi reeleito Muito massa Fez uma observação Que eu achei interessante Num podcast Lá com o Prezi Ele falou assim Que Quando ele tá fazendo Vira-voto E ele tá falando Com aquela pessoa Que Ah, eu sou anti-Lula Anti-Bolsonaro Não gosta nenhum dos dois Aí ele é obrigado A jogar uma verdade Na cara da pessoa Olha, se você É anti-os dois Saiba que Bolsonaro tem muito mais chance De executar as coisas Que você não gosta E o Lula tem menos chance Porque o Lula Dessas articulações Governos passados É normal O presidente Governar por um tempo Na base do decreto Pra conseguir garantir Certas coisas Mas uma das coisas Que é essencial Que a gente precisa A gente E eu não vou falar Só a gente na rua A gente precisa A gente mobilizada Porque mobilização Não é só protesto Não é só rua Senão a gente fica No fetiche É, não Porque eu acho Que é um pouco isso Que é essa sensação Que eu tenho Assim Ainda mais por ter ficado Muito tempo Dentro Organizada Que agora eu não estou Mais organizada Mas tipo É isso Assim Pra você chamar Uma manifestação Você precisa ter uma base Uma organização Tipo pintar Literalmente Às vezes pintar faixa Não é criar um evento No Facebook Ou postar um card No Instagram Cara Não é Então assim Vai ter que ter muita mobilização Porque uma das coisas Que a gente tem que fazer É derrubar o teto Dos gastos Senão Porque o orçamento O presidente Ele não tem tanta No Brasil Ele não tem tanta Autonomia em relação Ao orçamento Tá quase tudo na mão Do congresso Né Então E o congresso Amarrou o orçamento Porque tem o teto Dos gastos Que foi uma das razões Pra terem dado golpe Na Dilma Né E aí tem que derrubar isso Pra gente ter maior liberdade De investir nas coisas Que a gente tem que investir Mas tem coisas muito concretas Que o Lula já consegue fazer Simplesmente Porque ele tem Autonomia ministerial Então Por exemplo Se vem um ministério É Dos povos originários No Brasil Isso é maravilhoso Né Quando a Sônia Guajajara Estava aqui Vocês falaram da FUNAI Né E a FUNAI já Desmontada Aparelhada Mas a FUNAI Ela opera debaixo Do Ministério da Justiça Então assim Ela não tem Já não tem tanta autonomia Você precisa Se os povos originários Do Brasil ganham ministério Aí você vem com um processo De maior autonomia Dentro do Estado Lógico É dentro do Estado Então a gente tem que entender Que tem várias limitações Aí Mas já Já podem pautar Muito mais coisas E de forma transversal Né E os povos indígenas Tem um Tem um trabalho De preservação Do meio ambiente No país No país Muito importante Eles que são os verdadeiros Guardiães Desse país A gente sabe Por exemplo Que o desmatamento No último período Sobre o Bolsonaro Ele cresceu Inclusive dentro De unidades de conservação Que são unidades Que tecnicamente Seriam protegidas Pelo Estado Mas quando Em território indígena Os indígenas Estão presentes No cotidiano Né Porque aí não depende Do orçamento Que se dá Para o ICMB Ou que se dá Para certos programas Dentro do Ministério Do Meio Ambiente Porque os indígenas Estão lá Vivendo Construindo Por isso que o conceito De território Ele é muito poderoso Porque não é só terra Não é só o lugar Em que você está É o que você faz Em cima dessa terra Então o território É maravilhoso Assim Tem uma discussão Muito boa Do mestre Joelson Da Teia dos Povos Junto com o Corazzo Felício Puta merda Conhecer a Teia dos Povos Foi uma das melhores coisas Que eu fiz na minha vida Super recomendo Que vocês acompanhem O trabalho da Teia A gente gravou Com o Eraço também E com a Ingrid Satara Maué Para o Entre Teses Falando de território E essa questão do território Ela é muito fundamental Porque não é O território só indígena A gente está falando Do território No espaço urbano também O que você faz com isso E é o território Onde está se arrancando A vida hoje Está se arrancando Então a gente tem Uma necessidade muito grande De trazer uma certa Estabilidade para o Brasil Aquele respiro Poder respirar um pouco Para poder botar ordem Em certas coisas Colocar pessoas Em certos lugares Conseguir tirar um pouco Desse clima De violência política Medo de andar com adesivo Não é bolsonarista Que está com medo De andar com adesivo É a galera com adesivo Do Lula Então a gente tem que Tem que tratar um pouco Disso hoje E eu acredito Que há uma possibilidade De ver isso aí No começo De um governo Lula Mas sem mobilização A gente Várias as coisas Que estão no programa A gente vai ter dificuldade De garantir Porque o Congresso Vai amarrar O Congresso vai amarrar E aí é só rua, né? Só É só com pessoas E aí, por exemplo O MST Estava com essa visão Desde o começo do ano Porque em vez de falar assim Ah, vamos montar aí Comitês eleitorais Na cidade Eles já começaram Comitês populares Que foram construídos Pensando Na própria atuação Do MST Durante a pandemia De estar alimentando As pessoas Nas comunidades Trazendo aquela coisa Quando a cidade O campo se unir Sabe? A burguesia vai ruir E tudo mais E a partir disso É a questão do enraizamento Que é muito importante E enraizamento Não é você ir lá E visitar um espaço De dois em dois anos Quando tem eleição E falar Oi, aí, tudo bem? Vote em mim É dar as caras E uma das razões Que o fundamentalismo religioso Ganhou tanto Território No Brasil hoje Foi porque Estava dando as caras Então a gente tem que Mostrar as nossas caras Com mais frequência E aí Isso passa por Identificar as lideranças Orgânicas dos locais Não é vir alguém De fora muito iluminado E chegar ali E falar Vou fazer isso aqui No seu bairro Já tem liderança Galera já tá virando Uns 30 ali Galera já sabe Dos problemas Que tem naquela comunidade São essas pessoas Que precisam de suporte Pra poderem Tá expandindo A sua atuação Pra poderem Criar outras organizações Ou entrar num partido Ou algo assim Identificar essa galera Dar suporte pra elas Não é arrancá-las de lá E nem simplesmente Implantar Uma outra pessoa ali Cara Essa coisa Tô aqui Vou encerrar Mas essa coisa Do De liderança Do orgânico Assim Ela é muito Muito importante Eu sinto que A gente fica o tempo todo Querendo Ah não Vou levar Vou levar Iluminação Quando a galera Tá meu Já dentro dos territórios Se virando Mas a outra coisa Que eu queria muito Falar pra você E resgatar um pouquinho Que tem a ver Até com a minha própria história Enfim Eu sou de periferia Esse papel da igreja Eu lembro que Teve alguns momentos Da minha história Com a minha mãe E com o meu irmão Quando minha mãe Se separou do meu pai Que a gente precisou De cesta básica E quem deu cesta básica Foi a igreja Tem esse lance De o quanto o Estado Precisa estar presente E hoje Trabalhando com essa Outra parte Na cultura Eu fico o tempo todo Batendo nessa tecla Cara Quem tem que Dar cultura E criar as editais E etc e tal É o Estado Porque onde tem A ausência do Estado Alguém vai ocupar Ou é o crime Ou é a igreja E a gente precisa Valorizar muito A atuação de conselhos Que é conselho da cultura Da saúde E os conselhos São espaços Para as pessoas Se formarem como lideranças Ali também A partir do seu território Da sua vivência Então muitas vezes A gente fica na cabeça De que Tem eleição aí Para vereador Para prefeito E tudo mais Esquece Cara Comitê de bacias É um negócio importantíssimo Para a gente pensar A questão da água E na disputa Com o agronegócio Que arranca a água toda E as comunidades Ficam sem depois Então a gente Tem que estar Nesses espaços E uma briga Que eu compro Desde sempre É conselho tutelar Porque os conselhos tutelares Estão ficando aparelhados Pelos conservadores Isso é uma questão Gravíssima Então eles arrancam Crianças De famílias Vulneráveis Em vez de dar o apoio Ou tem casos Muito sérios Ali de Por exemplo Abuso de pais Contra Contra filhos Porque filhos São LGBTs E os conselhos tutelares Não dão o apoio necessário Porque lógico Acreditam em cura gay Essas coisas todas Então isso vai Enraizando o conservadorismo Dentro desse espaço E conselho tutelar É algo que a gente vota E muita gente Não lembra Não engaja Toda vez que tem campanha Para conselho tutelar Eu lanço lista Essa galera Galera Dependendo de onde A gente estiver morando No Brasil Então é importante Você conhecer Quais são os conselheiros Inclusive saber Quem tem filho Tem que saber Quais são os conselheiros tutelares Na sua região Porque esses conselheiros tutelares Vão trabalhar Geralmente com a escola Quando a escola Identifica um abuso E é por isso Que quando eles Vêm com esse A direita Vem com esse pânico moral Sobre pedofilia Agora falando de banheiro unissex Essas coisas todas E nem ligam Para o fato Saiu na Piauí A gente tem quase Quatro mil escolas Sem banheiro apropriado Para as crianças E adolescentes No Brasil hoje Então eles criam Esses monstrinhos E aí você vai Perdendo a oportunidade Finalmente Chega na raiz Você quer parar O abuso sexual infantil Você precisa De uma escola Bem equipada Que as crianças Estejam nessa escola Você precisa de professores Treinados Você precisa De um espaço Acolhedor Você precisa De atenção Psicossocial Você precisa De conexão Com os conselhos tutelares E isso Bolsonarismo Não vai oferecer Bolsonarismo Só tem Conto da carochinha Para contar É Sabrina Eu queria te agradecer Nossa Eu ficaria mais duas horas Falando com você Muito bom A gente podia fazer Um monte Ficar fazendo as conexões Com filmes Com séries Nossa Eu fiquei aqui Minha cabeça Nossa Muito, muito bom Eu fiquei tão empolgada Que eu fiz a cabeça Do podcast Essa Sabrina Fernandes É isso Eu nem vi A gente começou a conversar Tá, tá, tá Então assim Não se assuste Você que assistiu Até o final Eu realmente esqueci Fiquei empolgada Isso acontece quase sempre No podcast Sabrina Você é da área da economia Meu, não sei de onde Eu tirei Mas você fez alguma coisa Na sociologia Na história É assim Eu fiz Eu sou misturada Eu fiz a graduação Em economia Aí eu fiz o mestrado Em economia política Aí eu fiz o doutorado Em sociologia E aí Ah, o doutorado É, o doutorado Em sociologia E Onde eu fiz o doutorado É o doutorado Que conta Então eu me falo Como socióloga Menos do que economista Eu meio que reneguei Um pouco a área da economia Mas Eu sou professora Meu rolê Que é super político, né A discussão da economia Ela é muito política Ela perpassa outras coisas Não só os números, né Não, mas eu acho Eu acho que eu fui muito privilegiada Assim, com os meus professores De economia Que sempre levavam a gente Assim, pra pensar Desigualdades Eles tinham Preocupação muito grande Porque existe uma coisa Eu já vi aluno meu Responder isso em prova Sobre pobreza e desigualdade E querer justificar Que o problema É a pobreza A desigualdade não é problema Porque a desigualdade É simplesmente Um reflexo do esforço Na sociedade O mito da meritocracia, né Mas eu não Eu tive professores Que apontavam Que a desigualdade é um problema E que se você tem Muita desigualdade Você necessariamente Vai estar reproduzindo pobreza E você vai estar Aumentando a exploração De vários níveis Por exemplo Da natureza Então Foi um privilégio Muito grande meu Assim, professores Professores militantes, né Então E escola e universidade É isso, gente Todo professor Tem sim Posicionamento político Essa coisa de escola Sem partido Foi a maior Balela que inventaram Nos últimos anos No Brasil Porque aí Usar isso Pode ficar um bando De professor conservador Aí Que depois Tá, né Soltando Coisas Muito perigosas Na cabeça dos alunos Também Em vez de estar trazendo Ideias Que são ideias Críticas Nossa Pra mim foi muito importante A escola Foi Meus professores também Que Me trouxeram E me disputaram Você falou essa coisa Da paciência, meu Você falou do Malafaia Eu Tenho foto com Um feliciano, meu Eu era muito Chatona Aí eu tenho muita sorte Naquela época Quando eu Viajava Goiânia Com a minha mãe Lá Com uma Pegar a benção Do Malafaia Eu não tinha muita foto Não É, então Chatona Eu era chatona Mas alguém me disputou Alguém teve paciência De me disputar Assim Então acho que São coisas importantes A gente descer um pouquinho Do salto E trocar ideia Com a galera Fazer pergunta Exatamente Pra mim Era muito importante Assim Porque meu avô Foi trabalhador rural Meu pai foi boia fria Então esse contato Com a terra Muito importante Assim Pra mim Meu avô Me ensinou A plantar Muita coisa E aí MST Era uma coisa Que eu já ouvia Falar No jornal Nessas coisas Que esse povo invade terra E eu já tinha um pouco De uma outra visão Porque eles estavam plantando E aí Desde pequena Eu meio que associava Mas quem planta Não pode ser ruim Então assim Tem essas coisinhas E aí você faz pergunta Você tem que ter uma pessoa Legal disposta Pra ajudar A responder essas perguntas Pra você Não cair Na criminalização Nesse tipo de coisa Eu tenho muito orgulho Assim Do meu avô falecer Já tem uns anos Mas eu tenho muito orgulho Dessa parte Porque eu acho que Muito da minha consciência política Vê justamente Desse processo De entender O local de classe Do meu avô Porque aí Se eu amava o meu avô E o meu avô Tava nesse local de classe Como é que eu ia odiar Essas outras pessoas aqui Mesmo eu já morando Na cidade O afeto aí A política O afeto Eu tô esquecendo Um filósofo Que fala do afeto E a política Eu esqueci o nome dele Esqueci Também Mas a gente pode Recomendar a Bell Hooks Bell Hooks Maravilhosa Pra falar de afeto Política Nossa gente Leiam viu Inclusive ela tem Uma puta De uma crítica A Beyoncé Ao Lemonade Ela é foda Tem gente que acha Que escrever no jornal Tá sendo percussor De alguma coisa Minha filha Bell Hooks Já fez isso faz tempo E fez Com muita sabedoria Sem ser treteira Sem despertar também Acho que tem Competitividade Isso Foda É a pessoa Que sempre tava Ai eu fico meio emocionada Fiquei muito mal Quando ela faleceu Mas é uma pessoa Que ela E você vê isso muito Nos livros dela Não é só no Tudo Sobre Amor Tudo Sobre Educação Pra Liberdade E tudo mais É muito essa questão De que assim Vou Eu tenho que olhar Pro outro Com um pouco de empatia Se eu quiser alcançar Essa pessoa Então Eu vou ensinar Eu vou falar coisas Que incomodam Ela fala isso Na sala de aula E eu vou respeitar Os meus limites Mas eu também tenho Que entender Que o outro Também tem limites Nesse processo É muito melhor Porque aí não é Sobre ficar brigando Sobre o protagonismo É sobre o que a gente Constrói junto Mulher maravilhosa Sabrina As pessoas te encontram No seu canal No Youtube Que leva o nome Do seu livro Que você lançou Pela editora Autonomia Literária O canal é o Tese 11 E aí O Se Quiser Mudar o Mundo Que é o segundo livro É baseado na Tese 11 Do Marx Que é Os filósofos Apenas interpretaram o mundo Mas a questão é mudá-lo Transformá-lo É um pouco disso Mas o Sintomas Móvidos É um livro meio cabeçudo Gente Então assim Eu largaria Pra quem quer entender As tretas da esquerda brasileira Pegaria Mas se quiser Mudar o Mundo Que é um livro Mais introdutório Em que eu explico Essas coisas mais Basiconas nele Maravilhosa E aí Suas redes sociais Sabrina Fernandes Sim Twitter Tá lá S-A-F-B-F O Instagram É o do Tese 11 Mesmo lá E agora a gente tá expandindo Vai trazer mais pessoas Pra tá falando Porque cansa Ser só minha cara Nas coisas Ai que legal Eu tô bem animada Pra essa nova fase Que a gente vai estar convidando Até pras pessoas poderem falar Da sua Né Do seu próprio espaço Então trazer Quando for tratar mais De assuntos sociais Trazer Né As pessoas estão melhores Localizadas Pra falar sobre isso E isso é uma oportunidade Eu espero que ele Eu espero que ele seja um conforto Pra você ouvinte A gente tá no Spotify No YouTube A gente tá no Spotify Em vídeo também Que agora o Spotify Tem essa É Caraca Esse podcast é chique Esse podcast é chique Cara Eu nem sabia Caraca Eu tô tão acostumada A ficar ouvindo podcast Assim no Velocidade 2 Só no No foninho Tu escuta na velocidade 2 Sim É muita coisa pra fazer Né É muita coisa pra fazer Mas eu acho que Eu acho que não é isso não Isso aí é a desculpa Que eu dou Pra falar que sou Eu sou muito culpada Mas é verdade Ansiedade mesmo É não Gente Eu Mas é isso A gente tá no Spotify Em áudio Em vídeo No YouTube Muito obrigado Pela participação de vocês Deixem a opinião de vocês O comentário de vocês E gente Eu tenho uma coisa pra falar Encerrando esse programa Que é Os nossos sonhos Eles não cabem nas urnas Mas os nossos pesadelos Sim Então votem com consciência E tamo junto Muito boa essa frase Muito boa essa frase Tamo junto Tamo junto